Bom dia, meus amigos! Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana na presença do nosso Senhor, né gente? Hoje eu vim trazer uma receitinha, ela é... gasta poucos ingredientes, ingredientes baratos, que é em promoção, como repolho, né gente? Então, ela só é assim, chatinha às vezes de fazer, mas é muito gostosa. Então, gente, eu vou trazer para vocês uma torta de repolho. É, uma torta de repolho, que o pessoal fala assim, é tipo torta de bacalhau, mas é torta de repolho. Vai levar repolho, batata, palmito, sardinha, quem quiser faz de atum, eu acho mais saboroso fazer de sardinha. Vai levar cebola, tomate. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui são os ingredientes, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha torta de repolho. Então, agora, gente, eu vou picar esse repolho todo e vou colocar ele na panela de pressão, tá bom? Eu vou picar e depois mostro para vocês, já volto, tá bom? Bem, pessoal, ó, uma panela aqui de pressão de repolho, deu duas panelas de pressão de repolho, tá bem? Agora, a gente vai cozinhar com água e sal e depois eu volto. Vou colocar as batatas para cozinhar e o repolho, o palmito para fazer, tá bom, gente? Aí, daqui a pouquinho eu volto com vocês para mostrar como ficou para a gente fazer a torta. Bem, pessoal, esse aqui é o palmito já picado, tá? Que eu vou fazer ele refogado. Gente, eu vou refogar ele com alho, banha ou você usa um azeite. Vou colocar dois tomates picados, uma cebola picada, um pouquinho de colorau e um molho de tomate. Vou fazer ele bem refogadinho e vou reservar para quando o repolho ficar pronto, tá? Vou colocar as batatas para cozinhar, vou picar o coentro, tá bom? E a cebolinha. E depois eu volto com vocês para mostrar o que a gente vai precisar mais. Bem, pessoal, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, estão vendo? O repolho, tá até quente. Vou colocar aqui dentro do espremedor, estão vendo? Gente, a gente pega e joga na bacia que a gente vai fazer a torta, entendeu? Se vocês quiserem espremer com pano, gente, é porque tá muito quente. É só colocar um punhadinho dentro do pano de prato, enroscar assim de um lado do outro e torcer. Aí vai ficar só aquele pagacinho, estão vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica. Olha, pessoal, estão vendo? Fica toda amassadinha assim. Então a gente vai fazer isso com todo o repolho, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar como ficou. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo, ó, o repolho, gente, todo ele é espremido. Aí vocês vão me perguntar, Jaqueline, para que serve esse repolho todo espremido? Gente, ele vai ser, vocês lembram da torta de bacalhau? Então, é parecido, só que é feita com repolho. Então esse bacalhau, esse repolho vai ficar no lugar do bacalhau. Mas o gosto, não é de bacalhau? Realmente, gente. É repolho, a gente vai colocar a sardinha. Eu comprei uma lata daquela sardinha maior. E a gente vai colocar nesse bacalhau, nesse bacalhau não, gente. Nesse repolho, que aí vai ficar a espessura de um bacalhau e o sabor mais ou menos, né, gente? Não é bacalhau. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos mexer, gente, misturar isso. Com alho, óleo, cebola, tomate, pimenta do reino, tá? Só ficou com esse colorau, tá? Então eu fiz esse refogadinho, ficou mais ou menos sequinho, estão vendo? Agora, gente, a gente joga aqui nesse meio aqui, estão vendo? Agora a gente vai mexer mais um pouco, tá bom? Olha, pessoal, o nosso repolho com a sardinha e o palmito, ó. Estão vendo? Olha que bonito. É um cheiro bom, gente. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos colocar a batata que foi cozida e espremida, tá bom? Aqui tem mais ou menos umas 5 ou 6 batatas médias. Então a gente vai colocar ela aqui nesse meio aqui também, ó. E vamos mexer, tá bom? Agora, pessoal, coloquei a batata, ó. Está tudo misturadinho. O que nós vamos fazer, gente? Um molho de coentro, tá? Um molho de coentro. A gente pega, já picadinho, joga aqui nesse meio, tá? Vou jogar, vou jogar o coentro e aqui dentro, gente, tem azeitona e cebolinha. Tem cebolinha picada aqui, tá vendo? Azeitona e cebolinha. Então a gente vai jogar aqui também a azeitona e a cebolinha e vamos mexer. Aí, pessoal, já tudo misturadinho aqui. Eu vou pegar, gente, que eu esqueci. Ó, eu vou jogar, quem quiser colocar pimenta, dedo de moça, pode colocar. Eu não tenho, então vou colocar um pouquinho de molho de pimenta. Estão vendo? Então, joga um pouco de molho de pimenta. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui, gente, nessa mistura, já tá fria, 5 ovos, tá? Vou jogar também, gente, azeite. Estão vendo, ó? Vocês jogam um bocado de azeite para dar aquele saborzinho, né? Que fosse uma torta de bacalhau, né, gente? Mas é uma torta de repolho com sardinha. Então, gente, agora a gente vai mexer. Agora, pessoal, mexido já tudo, eu dou uma provadinha e está sem sal. Então, gente, eu gosto de colocar esse sabor ami aqui, do potinho azul, porque eu acho que tem um gostinho melhor. Então, eu vou jogar um pouquinho aqui, gente, estão vendo? Só para a gente ver se está bom. Esse aqui tem um gostinho bom. Então, agora a gente mexe para ver se está bom de sal, né? Pessoal, eu coloquei, então, um pouquinho sem sal, tá? Vou colocar só mais um pinguinho, que agora eu acho que chega no sal certo, tá? Agora a gente mexe, tá? Para ver como é que vai ficar. Se vocês acharem, gente, que tem que colocar mais pimenta, uma pimentinha do reino, ficar mais picante, vocês podem colocar, tá? E se quiserem colocar dedo de moça, é porque eu não tinha aqui, gente. Eu esqueci de comprar pimenta dedo de moça, tá? Bem, pessoal, já foi o sal, tudo certinho. O nosso, a nossa torta de repolho, olha que linda que ficou, gente. Ficou pronto, tá bom? Então, agora nós vamos colocar, gente, no tabuleiro. Esse tabuleiro já está com azeite no fundo, tá bom? Bem, pessoal, coloquei nesse tabuleiro. A massa que nós fizemos da torta dava todinha nesse tabuleiro, só que ia ficar muito alto aqui, ficar bem rente. Então, eu resolvi dividir e colocar nesse tabuleiro pequeno, para poder assar mais rápido, né? Para não demorar muito para assar. Então, pessoal, agora, o que nós vamos fazer em cima dessa torta? A gente vai pegar... Olha só, pessoal, a nossa torta, tá vendo? Agora nós vamos assar. Vou levar no forno ali, que já está aquecido. E assim que ficar pronto, pessoal, eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltei para mostrar para vocês a nossa torta de repolho com sardinha. Gente, ela ficou tão cheirosa, eu tirei do forno agora. Não dá nem para pegar. Olha só que linda que ficou, gente. Olha, agora eu vou colocar no prato um pouquinho de arroz para nós comermos, né, pessoal? Então, pessoal, vou tirar um pedaço aqui da torta. Vou colocar aqui, ó. Tente demais, gente. Um pedaço da torta. Ó. Torta. Vou colocar também um pouco de arroz. Quem quiser, gente, pode colocar uma saladinha também, uma saladinha de alface, de rúcula. Fica muito gostosa, tá, gente? Tá muito bom. Então, pessoal, vou agora comer para vocês verem. Olha só, pessoal. Que linda que está a nossa torta. O arroz. Olha só que linda, pessoal. Agora, gente, eu vou provar para vocês verem, tá? Então, gente, eu vou pegar um pouquinho de arroz e tal. Hum. 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 Um gostinho de bacalhau. Gente, não estou falando que é bacalhau, não. Lembra, tá? Lembra, mas está tão gostosa, gente. Hum. Olha só, pessoal. Olha. Que delícia. Hum. Hum. Pessoal, muito gostosa. Como eu falei pra vocês, o repolho e a sardinha fazem a parte do bacalhau, tá? Que fica, ela é espremidinha, como se fosse um bacalhau. Você coloca a sardinha, aí fica aquele gostinho, com os demais com palmito. Nossa, gente, tá uma delícia. Da cantezinha que eu coloquei pimenta. Pessoal, tá muito bom. Vale a pena fazer. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, mas vale a pena fazer, tá? Então, pessoal, vocês que gostaram do meu canal, chegaram aqui agora, virem essa receita maravilhosa. Se inscrevam, acessem o sininho pra vocês receberem as notificações, assim que elas forem postadas, tá bom? E eu vou ficando por aqui, gente. Olha só, gente, essa torta, que maravilha que ficou. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha que linda, gente. Ficou muito bonita. Então, pessoal, eu vou ficando com essa maravilha pra me acabar de comer. Volto amanhã, mais receitinha pra nós. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal, tá bom, gente? Meu Deus. Um beijo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Amo vocês.